Como posso alterar as configurações de impressão no meu iPhone usando o HP Smart? Com base em suas perguntas e avaliações, a HP sabe que muitos de vocês se perguntam como alterar as configurações de impressão no HP Smart em seu iPhone. Esse recurso está disponível agora e é fácil usá-lo. Veja como. Abra o aplicativo HP Smart e faça login em sua conta. Toque em Imprimir documentos. Procure e selecione o arquivo que deseja imprimir. Toque em Imprimir. Na tela Visualização da impressão, arraste a linha na parte inferior da tela para exibir as configurações de impressão. Aqui, você pode alterar uma variedade de configurações. Por exemplo, se você quiser alterar o número de cópias, toque nos símbolos de adição ou subtração ao lado de Imprimir cópia. Use a opção Papel para selecionar o tamanho do papel. Toque em Opção de cor para selecionar cor, somente preto ou escala de cinza. Toque na seta de Voltar, na parte superior esquerda, para retornar às configurações de impressão. Toque em Intervalo de páginas, para escolher quais páginas deseja imprimir. Toque em Qualidade de impressão, para alterar a qualidade da impressão. Para impressões frente e verso, toque em Frente e verso e escolha entre Margem curta e Margem longa. Quando tiver concluído as configurações de impressão, toque em Imprimir e o trabalho será enviado para a impressora. Clique na guia Listas de reprodução no YouTube para encontrar vídeos da HP em outros idiomas. E pesquise nosso canal para encontrar vídeos de suporte oficiais da HP. Clique na guia Listas de reprodução no YouTube para encontrar vídeos da HP.